Para julgar, vamos à nossa grande chincana. Tu disseste que a Sara ia perder pelo estucuba, mas eu... Ah, não, minha, ela vai. Não, ela ia, porque ela vai ganhar o estucuba. Meu Deus. Uma salva de palmas para aquela equipa campeã, vencedora. Não, primeiro é a minha. A Sara já cá está, então é só chamar o resto da equipa. Sara Cuca, por favor, mais uma vez. E por favor, chama a tua equipa, Sara. Por favor, angolando muito burro, Júnior e Fernan. Foi buscar o... A equipa do TikTok. Foi buscar o irmão dele. Vamos agora chamar. Eles vêm diretamente do... Vêm de palugacinho para dançar nas chincanas. Cazenga. Vêm diretamente do Cazenga. São três. Cantam, dançam como poucos. Bombas que vêm do outro lado do oceano. Uma salva de palmas para os estucuba. Então, hã? O quê? Hã? 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 Não vale o robatoque. Não vale o robatoque. Eles já entram a ganhar. Bem-vindos, meus amores. Bem-vindos. Eu gosto da equipa que ganha, que combina com as meninas. De preto. Ah, o tamanho. Bem, eu não falo com os meus inimigos. Vou buscar do ar. Vamos lá, por favor. Ok, vou ficar aqui. Podem encostar um pouquinho mais para ali. Isso. Ok. Vamos, então, começar a jogar. Vamos começar, sim. Deixem-me ficar. Vocês ficam... E o primeiro jogo consiste no seguinte. É o Adivinha Quem Canta. Nós vamos colocar a música no ar e vocês terão apenas uma opção de resposta. Por isso, devem conversar antes de responder e devem dizer o nome do cantor. Só isso. É Adivinha Quem Canta. Vamos começar com... Com... Qual é a primeira música? Com a tua equipa, Zuleca. Ok, vamos lá. Ok, vamos lá. Música. A música, então. Ah! O amor não tem. Tá, tu. Pode. 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 O amor não tem que a vida é por estar. Que tristezas, não pagam dívidas. O Andalingou, vida por vida. Ei, Igor, não há de olhar. Não estou a fazer nada, estou a olhar aqui, meu Deus. Meninas. Quem canta? Ei, desculpa. Está bem. De quem é a música, meninos? Patrícia Faria. Patrícia Faria? Patrícia Faria? Obrigado. Patrícia Faria. Não faça uais. Essa voz de quem é, de quem é. A música de quem é. Eles disseram de quem é a voz. De quem é a música. Calma, mas ela não cantava sozinha, Málvia. Não, ei, não faça uais. Não, tem que fazer, porque eles não erraram de todo. Não erraram de todo. Faziam parte de um grupo. Já erraram. Já erraram. Já erraram. Já erraram. Já erraram. Um projeto a solo é um projeto a solo. E esta música não faz parte de um projeto a solo. É raro. Quem canta a música, meninos? Acho que é a Jenga. Quem? A Jenga. A Jenga é de onde? Diz o nome da grupo. O nome do grupo, aliás. O nome do grupo. O nome da grupo mesmo. Broa em rede nacional. Diz o nome do grupo. É a Jenga, né? Fala com vontade. Fala mesmo. Fala. A Jenga. Ele está perguntando. Ele não está de ver. A Jenga. A Jenga. De onde? Não é de onde. Tem que falar o nome do grupo. Qual é o nome do grupo? É a Jenga. A Jenga. Fala. Zuleika, não faça uais. A Jenga. É Angola só teve um grupo, Jenga. É do Maculuso, é Jenga. Não é outro. Ganhamos. Dez pontos. Vamos embora. Música. Foi uma música difícil. É. 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 Quem canta? Adivinha quem canta? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Vem nos vezes a contar final. Diz. Quem? Já me fez a contar. Não vale. Quem canta? 3, 2. Nós tivemos que aqui tiramos 0. 0, né? Tem de ter humildade quando não sabe. Vocês que sabem, ensinem-nos. Altamente. Sim, porque ensinem-nos. Vocês que sabem. Não sabem. Sim, não sei. Também sim. Não sei. Bom. Não sabemos mesmo. É assim. Galô, galô. Galô. Nananana. Nananana. É assim. Vamos colocar também umas músicas mais do tempo deles. É melhor. É melhor ajudar. Não, não. É assim. Ei. Não o quê? Vocês são patentes. Os nossos convidados têm de compreender uma coisa. Ah. Os jogos, o jogo este em particular, isto é uma aula, está a ver? É uma aula, é uma lição. Uma aula de cultura. É uma forma de nós promovermos as músicas da nossa terra. Ei. Quem não sabia, fica a saber aqui. Moreno, eu estou a ver toda a força que tu dás a dar ao Igor. Segunda-feira, segunda-feira, espera, vamos, vamos à próxima música. Não faça ameaça em rede nacional, não fica bem. Vamos à próxima música. Próxima música. Próxima música. Próxima música. Próxima música. Próxima música. Próxima. Próxima. Próxima música. 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 Fala você que sabe. Ele não sabe. Ele não sabe. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Ok, agora vamos entre os dois. Então você... Tu sabe? É meu amigo. Ah, ok, ok. Então chega. Bom, vamos ao desafio... De dança. Desafio de dança. Vamos embora. Espera, é um empate o primeiro jogo, não é? Nós não falamos a pontuação. É um empate sim, porque eles acertaram o nosso... Desafio de dança agora. DJ, carrega. Já, tem que ser boas músicas. Este é o teu momento. Vamos então, desafio de dança. Um de cada vez. Brilhar é no palco do Atarde Nossa. Tenho muita pena da Sara. Vai buscar aí. Dá gás na música, dá gás. Melinas, vamos dar gosto. E aí E aí E aí E aí Música 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 Semana madrugada Música 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 Obrigada Pache, bom fim de semana Vamos então ao resultado final do nosso programa Vamos ao quem acha, sem confusão Quem fizer barulho pra um, não pode fazer pra outro Igor, por favor Sim, quem acha, cada representante da equipa Quem acha que a equipa do Igor dançou melhor, faça barulho Quem acha que a Flora Fuka deu aqui capota o que o Igor lhe disse Que ia perder pelos Tucuba e a sua equipa dançou melhor, faça barulho Ninguém fala nada Quem acha que é um empate e foi loucura, loucura na tarde nossa, faça barulho Enganaste-te, pensaste que fosse ganhar Não, pensou porque o espetáculo que fizeram no fim Ela pensou que fosse ganhar, saiu mal Não, porque a minha equipa dançou melhor Bem, uma palavra também para o David Cortein Está aí o David Cortein Sara, obrigado por teres vindo Os 300 estão a fazer passota És uma fofa, és super talentosa Danças muito bem, Sara Obrigada Ficas aí deste lado, vocês fiquem aí, por favor Os Tucuba vêm para aqui Angulano, pode sentar aqui Vocês vão brilhar Vocês nasceram para brilhar Vão fechar o programa hoje em grande Contactos para os outros Repete o número Aqui não há mais nada para falar Fiquem bem Bom fim de semana, meninas Até segunda-feira Fiquem com Deus Os do Cuba Bombas que vêm Do outro lado do Oceano Let's go O Oceano Acha Acha Fiquem bem Acha Amém. 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 Amém.